A Cúmbia A Cúmbia bem ritmada, deixa a moçada animada A Cúmbia bem ritmada, deixa a moçada animada Vem brincando bem nos meus braços e dançando a cúmbia menina Mas não brinque neste comparto do meu coração A Cúmbia bem ritmada, deixa a moçada animada A Cúmbia bem ritmada, deixa a moçada animada Vem brincando bem nos meus braços e dançando a cúmbia menina Mas não brinque neste comparto do meu coração A Cúmbia bem ritmada, deixa a moçada animada 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 Obrigado.